Uma coisa que você mencionou aí anteriormente, que o verde, ele tá fora do espaço-tempo, né? Inclusive no episódio fala, que ele fala, ó, te tirei do espaço-tempo pra gente conversar aqui e tal, é muito bacana isso. E não só o verde e todas essas forças, é que o verde é muito mais explorado, então provavelmente eu vou mencionar mais aqui como exemplos. Mas ele tá fora do espaço-tempo real e até multiversal, que é o que aparece na série. Ele viajando pelo multiverso através do vermelho. E isso o monstro do panto também já fez várias vezes. Inclusive ele viajou no tempo multiversalmente falando. Tipo, ele vai no passado em um outro mundo, tá ligado? É bizarro. Isso, é muito legal, que é rico na DC Comics, que eles conseguem viajar no tempo ou em realidades com a Speed Force, com tecnologia, com magia, pelo verde, pelo vermelho, e aí vai embora. Inclusive a força de aceleração, ela conta como um plano elemental também. É, sim. Faz parte de todas essas forças. Sim, a galera acha que o Flash viaja no tempo pela velocidade dele, que ele é rápido e só viaja no tempo, mas não é isso. Ele entra na Speed Force com a velocidade dele. Assim como o mutano entrou no vermelho. Assim como o mutano entrou no vermelho. E aí ele salta no período do tempo que ele quer, no universo que ele quer também. É dessa forma que ele viaja. Por exemplo, na série mostra que ele precisa correr a Mach 2 pra viajar no tempo. Mach 2 é duas vezes a velocidade do som, não seria o suficiente pra quebrar o espaço-tempo e você voltar no tempo. Sim. Mas é o suficiente pra ele entrar na Speed Force. É assim que ele viaja. E o mutano foi isso também. Quando ele encontra todos aqueles personagens ali dentro do vermelho, é porque ele tá fora do espaço-tempo. Tem até o momento que a gente consegue olhar as terras ali interligadas. É muito louco aquilo. Essas são chamadas, eu tava aqui, as forças cósmicas, que incluem tudo essa. A força de aceleração, a força de aceleração negativa, a força imóvel, força sábia, não tinha lembrado dessa. A strength force, a força força, a força eterna. Tudo tem força. Tudo é força. A força da força eu acho que é meio forçada. Eu acho legal. Que o Flash vai ficar gigantando. Não, é forçado porque força dá força. A força da força é forçada. Tem a força do inconsciente coletivo, que é a força cósmica do conhecimento e sabedoria. Caramba, é interessante essa. Mano, dá pra ter força de tudo, mano. Força do sonho. Seria o Sandman. É, o Sandman. O reino do sonho, né? O do Sandman. Caraca, é bizarro. A DC é muito foda, né, mano? É porque quem organizou tudo isso aí foi naquela época que a DC criou o selo Vertigo, né? Que eles queriam deixar mais complexo, mais adulto. Aí ele traz o Neil Gaiman, que criou todo o Sandman, e criou, traz o Wade Morrison. O Neil Gaiman, o Alan Moore, que cria o Watchmen também. Esses caras que pegaram e estabilizaram a DC desse jeito que ela é. Deixaram tudo organizadinho pra depois vir o Geoff Jones e fazer tudo, fez suas lanternas, pra vir a crise final e depois Flashpoint, 952. Antes disso, a DC era bem mais limitada. Já era legal. Mas aí, antes desse boom que teve ali nos anos 90, anos 2000, aí foi pra outro nível, nesse nível que a gente tá vendo aqui agora. E é legal ter esses caras também escrevendo esse episódio. Acho que por isso que foi tão bom. Porque a gente tem o Grant Morrison aparecendo lá, tem o Geoff Jones, que foi o principal roteirista. É, pra galera que chegou e não tá entendendo, o episódio 9 da quarta temporada de Titãs, que foi uma das coisas que tá salvando aí a série, porque a série não tá muito boa. Nesse episódio, explicam muito desse conceito do verde, esse conceito cósmico dos poderes do Mutano, e o que que isso significa. É um episódio muito focado ali. E aí, esse episódio, a gente tem uma cena que eles tão dentro do vermelho. E aí, eles veem todo o multiverso lá. Aparece o Flash da série, aparece o Shazam do DCU, aparece... É Stargirl depois. Ele cai na Terra, vai Stargirl. Eu fiquei muito feliz. Ele tá lá no vermelho, aí ele vê o Flash, e ele é atingido por um raio do Flash. É muito da hora, isso é uma cena ali, ó. E é o Flash da série mesmo. Mano, se Titãs fez isso, o filme, no mínimo, tem que ter o Flash também, assim. Né, pô? E é bem parecido com o que vai rolar no filme do Flash, naquela cena do hipertempo, que tem o Superman do Crucifer Reeve, eu acho que vai ser igualzinho. Não vai ser o mesmo local, né, que ele vai estar. Não, o Flash vai estar na força de aceleração. Essa é a força do vermelho. Que é equivalente, tá fora do multiverso, acessa os mesmos lugares, mas... Mas deve ser visualmente bem parecido, né? Sim, sim. Eu acho que vai ser melhor os efeitos, ó. Aí ele cai na Terra da Stargirl lá. Ah, ele realmente viajou, né? Ele não só viu como... Não, ele caiu na Terra da Stargirl. A série da Stargirl foi cancelada, né? Não, ela foi finalizada. Foi finalizada. Finalizaram, sim. Foi cancelada, né? Não, eles terminaram, teve um final. Cancelado é quando... Fala assim, ó, a gente só não vai fazer mais. Mas, tipo, era uma série que, se estivesse dando certo, eles iam expandir. Eu não sei, cara. Acho que eles terminaram a série por causa da venda da CW. Porque a CW foi vendida pra Next Time, né? Mas da Warner. Ela é uma série, então, de começo, meio e fim. É. Mas não foi uma série pensada pra isso no início. Como assim? Tipo, vamos criar a primeira temporada. Ela vai ser uma série que vai durar três temporadas. Porque muitas séries hoje, por exemplo, House of Dragon, é uma série que vai ter começo, meio e fim desde o início. A gente já, tipo, tem a estipulação que ela vai durar três, quatro temporadas, talvez, não sei. Não sei, eu acho que, tipo assim, foi um time, talvez. Eles falaram assim, tiraram aqui, mano, vamos finalizá-la. Dá pra finalizar. É. Não precisa ser uma coisa corrida, tipo, cancela logo. Mas ela fica viva? Eu não tenho assistido o final, cara. Mas pelo que eu sei, ela fica, sim. Pelo que me falaram. Ela morre. Ela morre. Você viu tudo? Não. Então não dá pra saber. Não, mas é bem legal. É bem legal. Ah, eu tenho uma curiosidade também. Aí ele entrando nesse multiverso. Dá um pause aí, Tutuber. Deixa aí. Deixa aí que você não dá ruim. Ele entrando nesse multiverso. Isso aqui é o que acontece com o Flash. Pra vocês querem entender bem, o Flash, ele entra na Speed Force, bem assim. E dali, você vê que tem uns portaizinhos ali, umas bolinhas, que ali são várias dimensões diferentes. Realidades diferentes. Cérebro, né? O cérebro. O cérebro cósmico, né? Tipo assim. E aí o Flash, ele entra correndo ali e entra em um desses buracos. Assim que o Luiz tava explicando, né? É. E ele viaja. E é tão legal que parece que tudo isso é conectado, que do nada o Flash começa a interagir ali dentro, né? A corrida do Flash. Ele é atingido por um raio do Flash ali. Não nesse momento, mas tem um outro momento. Ele vai caindo em várias realidades diferentes. Dá uma segurada aí. Olha lá as terras lá atrás. Ah, não, tá passando pra ele não, cara. Ah, não, tá passando pra ele. Entendi. Entendi. Calma, então. Dá uma pausa aí. Com as duas terras ali. Pra galera entender ali, ó. Aí ele já tá fora do que eu acredito ser essa... O próprio vermelho, aí ele tá no... Eu acredito que ele tá fora do multiverso já. Porque quando a gente tem a imagem lá do Grandmaster, que eles criam aquele conceito, eles veem várias terrinhas. A terra, uma realidade, não sei o quê. É. Não parece que é isso. Naquela arte conceitual, deu a entender que vai ser tipo isso, né? Que não aparece tipo o Christopher Vitale. Tipo, é uma janelinha que aparece e vai mostrar eles. É o hipertempo. Eu acho que vai ser mais bem feito, né? Em questão de efeitos visuais. Mas o conceito vai ser o mesmo. E eu entendo isso aqui como sendo realmente fora do multiverso. Por quê? Porque o vermelho fica fora do multiverso e porque ele vê o criador dele. É. Você falou que é o Grant Morrison, né? O Grant Morrison. Então ele vê o cara ali fora e pra ele ver isso tem que estar fora do multiverso. Ele tá quebrando toda a quarta parede do... E é legal, fica vendo, quando aparece o Grant Morrison. Não sei se nesse momento vai aparecer o monstro do pântano, se eu não me engano. Olha lá. O monstro do pântano. Da série do monstro do pântano. Foi aleatório colocar ele? Não. Por causa do vermelho e do verde. Porque ele poderia colocar qualquer outra série ali. Qualquer outro personagem. Essa você tem que voltar, mano. Na moral. Vai ser filme agora, né, mano? Vai voltar. Vai ter o filme, é. Aí, eu acho que agora que aparece o Shazam ali, se eu não me engano, agora. É pra cima o Shazam. Olha lá. É. Do primeiro filme, né? É do primeiro filme, é. O traje antigão ainda. Ai, preenchimento. Isso pode ser visto como um crossover? Ou como referência? Eu acho que é Camel, participação só. Participação, né? Não chega a ser um crossover. Crossover foi com Stargirl. É. Crossover com Stargirl e com Patrulha do Destino. É, mas Patrulha do Destino já era, né? É, já é do universo deles. Sabe por quê? Eu até expliquei isso num vídeo também. Ah, porque teve o reboot lá, né? A gente teve o Crise nas Infinitas Terras em 2020. E aí o Crise nas Infinitas Terras dividiu o universo da série do Titãs com o universo da série de Patrulha do Destino. Assim, é claro que no universo do Titãs tem que ter tido uma Patrulha do Destino senão não tinha o Reino do Mutano. Ele menciona ali, ele fala. Então, tem que ter. O Doutor que criou você, a famosa Patrulha do Destino, ele fala ali. Então, mas pode ser que tenha sido um pouco diferente do que é a série, porque os mesmos caras que fizeram esse crossover aí, que é o Geoff Jones, o Greg Berlante, que produz o Titãs, foram os caras que fizeram a Crise também. Então, é meio conectado isso, né? E eles não... Eu não vi motivo na época pra separar o universo de Patrulha do Destino com o do Titãs, porque foram criados juntos as duas séries ali, né? Eu achei estranho eles dividirem também. Talvez porque teriam planos futuros pra colocar um outro ciborgue em Titãs e aí tinha que ter um outro, não sei também. Acabou que mandou pra frente, aí deixaram assim mesmo. Então, aí ficou dividido. Tanto é que no final ele cai ali e o ciborgue acha ele, mas não sabe se é o ciborgue do universo dele mesmo, original, ou se é o ciborgue do universo da série Patrulha do Destino. Teve um momento aqui nesse episódio que ele começa a ter um contato com o cor verde dele ali. Eu achei que a pele dele ia começar a ficar verde. Eu também achei. Só que ficou legal aquele visual ali. Eu achei muito, muito. Eu achei que ele ia ficar vermelho, mano. Vermelho? Eu achei que quando ele começa a brilhar verde, eu achei que, tipo, o vermelho ia começar a tomar conta. Só que foi o contrário, né? O verde começou a tomar conta do vermelho. Olha lá o Gwent Morrison. Eu achei que o vermelho... Parece que ele tá desenhando ali o... Lex Luthor. Parece Lex Luthor mesmo. Mas parece que ele tá desenhando essa estrutura do multiverso que a gente acabou de falar ali, ó. Não parece? Que é o que ele tá criando, ó. Caramba, é verdade. Porque o mapa é igualzinho o mapa do multiverso. E tem essa cor laranja, né? É, o laranja no meio, aí meio azulado e tal. Então será que na vida real ele viu o Mutano? Viu, então. Exatamente. Porque ele fala que ele viu. E ali ele tava criando a coisa. Vai ver, ele realmente viu Mutano. Assim como a nossa realidade interage com eles, eles interagem com a gente. Exato. Já pensou? Olha lá, eu tô te vendo. Olha lá, olha lá, é isso mesmo, ó. No livrinho dele. É, tudo indicando ali. Porque tem o esboço no quadrinho do multiverso. Eu tenho lá aquele cadernadão. Tem o... Bota aí pra galera, Tutu. O esboço que ele fez. Escreve assim, multiverso de si. Mapa multiverso DC. Lá tem toda a estrutura certinha. Que é bem assim, ó. O pessoal de casa, não sei se vai vir rápido, mas... É exatamente o que tá criando, né? Exatamente. O desenho não tá finalizado, né? É. Ficam todas as realidades, todas as terras e fora delas todas as forças e as dimensões. Isso é muito bem organizadinho, cara. Exatamente isso, cara. Olha lá. É isso que a gente tava explicando no início, rapaziada. O verde, o vermelho, todas essas forças cósmicas, a esfera dos deuses, o quarto mundo, tudo fica fora do multiverso. E dentro ali tem as terras também. Os números das terras bonitinhos. São quantos? 52 terras. 52 terras. Fora a Terra Zero, né? Por isso que é os novos 52, mano. Olha só. Parece que temos... Temos o Sherlock Holmes aqui. Tá vendo? Isso é muito... New Genesis. Skyland. O Hell, que é o inferno. Apocalypse, que é o quarto mundo. Ali é o quê? O World. É Underworld. Heaven, que é o céu. Dream, que é o sonhar, o sonho. É onde fica o Sandman. O Sandman. E é isso. Tem o Reino da Morte, né? Que a gente vê lá também. É, ele fez o Hell um pouco ali também. Hell, que nem Hell. É como se fosse a força de aceleração que o Constantino usa, que é o inferno. O Constantino também consegue viajar pelas terras e indo pro inferno também. Pesadelo, né? Nightmare. É, Nightmare é pesadelo. Aí tem o Limbo. O Limbo é aquele verde que tá em cima, tá vendo? É muito show. Tem o Esquecimento. Tem muitas coisas aí que está por aqui, mas que a DC depois explica. E ao lado ele explica tudo, onde é cada um, tá vendo? E quem criou tudo isso, tá fora de tudo isso, que é o branco, é a presença, né? É. A presença foi que criou todas essas coisas. Hoje em dia tem até um contraparte da presença, que eu acho que é uma grande escuridão. Deve ser a ausência. Caraca. É verdade. Será que foi traduzido errado? Deve ser a ausência, né? Mas ficou com uma grande escuridão. Aí aparece ali, ó, o Mutano do Teen Titans Goal também, da série. Esse visual é muito legal, né? Esse trajezinho dele. Muito legal. Vamos ver o que mais aparece ali. E olha, ele aparece na TV, então esse é o nosso universo também. E esse é o Mutano mais famoso. É o mais famoso. Titan, Titan, Titan. Como é? Teen Titans Goal. Teen Titans. Teen Titans. E aí a gente começa a ouvir umas vozes ali também. Pelo que eu me lembro, tem fala do Coringa do Batman da série, do Adam West, tem algumas falas de... Agora, quando ele começa a ficar assim, tá tendo as falas do Coringa, risadinha. Tem fala de Smallville, do Superman de 78, tem um monte. Tem da série da Harley Quinn também animada. Ele tá ficando maluco porque ele tá ouvindo tudo do multiverso. Tudo do multiverso. Ele quer sair de lá, ó. Aí ele pensa pra sair e vai lá pra série do... Aí ele vê o Fera, o Beast Freedom aí. E aí depois... Olha lá, a aguinha que a gente falou, né? É. Da da cachoeira lá. E, meu, o capacete dele, tudo foi igualzinho, cara. Foi igualzinho. O personagem é muito bom também. Esse ator mandou muito bem. Eu gosto do sotaque que ele usa. O sotaque, né? O sotaque ficou muito bom. Fala Beast Freedom. E se você curtiu esse corte, saiba que isso vem de um podcast inteiro. E você pode ouvir tudo lá no Spotify e nas plataformas digitais. Então é só pesquisar The Nerds que a gente tá lá.